Na percussão, e todo mundo vai descendo até o chão É só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Espeto um balacobaco, espeto um balacobaco Agora todo mundo não se ligue no meu baixo Espeto um balacobaco, espeto um balacobaco Agora todo mundo não se ligue no meu baixo Se pede pra beber o tempo Se pede pra dançar eu danço Na festa eu não volto cedo É capa e é o meu canto Olha se pede pra beber o tempo Se pede pra dançar eu danço Na festa eu não volto cedo É capa e é o meu canto Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Olha o triângulo aí O triângulo é meu, é triângulo Vai, 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 vai Se pede pra beber eu bebo Se pede pra dançar eu danço Na festa eu não volto cedo É capa e é o meu canto Olha se pede pra beber eu bebo Se pede pra dançar eu danço Na festa eu não volto cedo É capa e é o meu canto Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão 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 Obrigado.